Quinta-feira e você já sabe, chegando aqui o nosso quadro Quiz MPP e o quiz de hoje tá sensacional. Se tu tem dificuldade de probabilidade, fica aqui que tu vai pegar uma dica sensacional. E ó, essa questão tem uma pegadinha sensacional que muita gente cai e eu espero que você não erre mais, tá? Eu sou o Renato, sou um dos criadores do Matemática pra Passar e do Método MPP e aqui tá chegando uma questão de probabilidade. Vem aqui comigo ver que essa questão tá sensacional, olha só. Sempre que você for começar a resolver uma questão, use o Método dos 50. Por quê? No Método MPP nós temos três técnicas que fazem com que ele seja voltado pra interpretar e resolver as questões de Matemática, que é o que você quer e o que você precisa pra passar no concurso. O Método dos 50 é onde você aprende a interpretar. E por que o nome Método dos 50? Porque uma vez que você interpreta, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Então, vamos lá. Sublinhar, como é que funciona? Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Sabendo-se que uma urna contém 10 bolas coloridas. Sublinhar aí. De modo que 5 são azuis, 3 vermelhas e 2 são verdes. Qual a probabilidade de ao retirar 2 bolas dessa caixa, sem reposição... Olha, ele vai tirar 2 bolas. Entre as retiradas, elas serem 1 vermelha e 1 azul. Show de bola, né? Vamos lá. Olha, eu vou separar tudo que a questão deu. Azul são 5. Vermelhas são 3, né? E verdes são 2. Num total de 10 bolas. Maravilha? Aí ele vem e pede pra gente a probabilidade de você retirar 2 sucessivamente, sem reposição, sendo uma vermelha e uma azul, né? Azul. É isso que ele quer. Aí você vira e fala, ai meu Deus, probabilidade é muito ruim, Renato. Mas olha só, você usou 1,50 e já identificou que o problema é de probabilidade. Então, você já interpretou que é probabilidade. Já até separei ali os dados, né? Uma vez que você interpreta, você interpretou que é probabilidade. Já até separei ali, adiantei, tá? Mas assim, como é que se resolve probabilidade? Aí entra a segunda técnica. Por quê? Só interpretar não adianta nada. Você tem que saber resolver, tá? Então, aí entra a segunda técnica, que é a técnica R, que é onde você aprende a resolver qual macete usar. Aqui tem o conectivo, aqui tem o E, correto? E o E, na probabilidade, lembra de multiplicação. Então, aqui, na técnica R, eu já sei que é a regra do E e que vou multiplicar. Agora você pode resolver. Agora vamos lá. Galera, como é que você faz para calcular qualquer probabilidade? É o que eu quero sobre o total. Probabilidade é isso. O que eu quero sobre o total. Zero trauma. Agora, vamos lá. Tirar uma vermelha. Quantas vermelhas eu tenho? Três no total de dez. Então, vai ser três sobre dez, beleza? O E a gente multiplica, correto? Agora, tirar uma azul, galera. Quantas azuis eu tenho? Cinco. Não saiu do meu azul. Eu tenho cinco. Agora, o total não são dez. Por quê? Já saiu uma bola. Então, o total são nove. Aí é que mora o perigo. É aí que o inimigo vai querer agir. Você resolve essa questão, faz. De repente, até tem a resposta. Acho que não tem a resposta. De repente, até tem a resposta. E sai, com certeza, que acertou. Ah, eu acertei a questão, aprendi. Mas, calma aí. Olha só. A maldade no coração do inimigo. O inimigo é o cara da banca. Doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. A maldade dele. Ele fala que vai ter uma vermelha e uma azul. Ele falou que... Olha a diferença. A primeira é vermelha e a segunda é azul. Ele definiu essa ordem? Não. Então, se ele não definiu a ordem, você tem que pensar, tem que multiplicar aqui por dois. Na real, por dois fatorial. Mas, nesse caso, por dois. São dois. Por quê? Pode ser a primeira vermelha e a segunda azul. Ou pode ser a primeira azul e a segunda vermelha. São duas situações que vão dar a mesma continha. Então, tem que multiplicar por dois. Por que se multiplicar por dois? Porque ele não definiu a ordem. Ele não definiu a ordem. Tá? Ele não definiu a ordem. Se ele não definiu a ordem, tem que multiplicar por dois. Beleza? Pura? Renato, é sempre? Sempre. Ai, meu Deus. Eu ia me lascar agora. Não vai mais. Aí, vamos lá. Multiplica todo mundo em cima. Três vezes cinco. Quinze vezes dois, trinta. Dez vezes nove. Noventa, né? Corta o zero. Divida em cima e embaixo por três. Essa brincadeira dá um terço. Morreu. Qual é o meu gabarito? Um terço. Marco o V da vitória na letra A. De I love o método MPP. Curtiu essa questão aqui? Espero que você não dê mais mole nessa parte de não definir a ordem. Renato, pode repetir o não definir a ordem? Gente, ele falou uma vermelha e uma azul. Ele não falou a primeira vermelha e a segunda azul. Quando ele falou uma vermelha e uma azul, ele não definiu a ordem. Então, pode ser vermelha e azul ou azul e vermelha. Aí, é só a gente multiplicar por dois. Nesse caso, dois fatorial. Show de bola. Maravilha. Curtiu, cara, essa dica aí? Então, já deixa aqui nos comentários se tu caiu na pegadinha. Eu quero saber se tu caiu nessa pegadinha. Deixa aí nos comentários se tu caiu nessa pegadinha. Eu quero saber. E, ó, não deixa o inimigo agir mais. Valeu? Tamo junto. Fica ligado porque toda quinta e quinta tem o nosso quiz MPP solução. As questões vão na segunda e na quarta para as nossas redes sociais. E na terça e na quinta a gente vem e resolve com você. Tamo junto. Pra cima deles. Se deixar o inimigo agir, já curte, compartilha e chama aquele amigo que precisa aprender aqui a matemática. Porque matemática é pra passar. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.